Tem três coisas nessa vida que são garantidas Impostos, morte e eu me fudendo E aí pessoal, olha que merda Ok, seguinte, eu tô indo pra Campus Party Falei isso no vídeo passado, recente Tô indo pra Campus Party, vai ser muito bacana Ver o pessoal que acompanha meu canal, dar uma palestra bacana aí Vai ter um churrasco com o pessoal, os padrinhos do melhor podcast do Brasil Vou ver também o pessoal do meu Patreon Do João Bom Dia Tentar ver os ouvintes do 99 Tentar encontrar Caralho Tentar encontrar com todo mundo que acompanha meu trabalho Só que, né? A famigerada burocracia, burocracia brasileira Somada a minha própria burrice Proporcionou mais uma dessas situações desgraçadas Em que eu constantemente me vejo envolvido Olha só, esse aqui é meu passaporte brasileiro Esse aqui é meu passaporte canadense Desde 2012, eu sou um cidadão canadense E sim, tem uma pokebola Aqui, ó, no passaporte Tá vendo aqui, ó? Um pokebola no passaporte brasileiro Passaporte canadense, parece uma pokebola Um poke retângulo O que acontece é o seguinte Eu tava dando uma olhada nos meus documentos Tá aqui empacotando as coisas Tanto pra mudança Como você pode ver os Game Boys já foram embora Metade das action figures já estão empacotadas também Aqui, ó Esse aqui é o Jesse Tá vendo? E aí eu fui ver minha documentação E eu percebi, folheando meu belíssimo passaporte brasileiro Que ele está expirado Ele expirou em dezembro de 2015 Porque faz muito tempo que eu não viajo com passaporte brasileiro Porque obviamente o passaporte canadense me permite entrar em mais locais Sem precisar de visto Porque aparentemente ser gringo é mais fácil Do que ser brasileiro Não é verdade? Então o que que acontece? Eu pensei Muito simples Eu entro com passaporte canadense, normal Só que aí eu precisaria de um visto Pra entrar no Brasil como canadense Eu falei, não Eu levo meu passaporte brasileiro de boa E eu mostro aqui Meu passaporte tá expirado Mas tá aqui o passaporte válido Só que aí me falaram agora Que na saída Mano, o problema é não entrar Se eu for sair E aí não bate o carimbo de entrada Com o carimbo de saída Porque se eu entrar como brasileiro E eu posso entrar com o passaporte brasileiro Me disseram E aí eles vão carimbar aqui Se eu for tentar sair com um passaporte Que não tem o mesmo carimbo O carimbo tá aqui Vão achar que eu sou terrorista Não sei Vão achar que eu tô Que eu tô de algum tipo de sacanagem Com a cara do pessoal da polícia federal E vão me deixar preso no país, mano Não vou poder embarcar de volta Já pensou? E foda que tipo O passaporte canadense Ele fala que eu sou brasileiro Aqui na sexta linha Da página de identificação Tem lá Sexo masculino Local de nascimento Fortaleza Brasil Então em teoria Em teoria Isso que prova que eu sou brasileiro Porque é um documento Válido de viagem Reconhecido pelo governo nacional Então teoricamente Em teoria tudo funciona Em teoria tudo funciona A teoria A teoria É que nem aqueles exercícios de física Em que você ignora o atrito A resistência do ar A gravidade Tudo Você ignora tudo Na teoria tudo funciona Aí é a bosta Eu vou ligar pros consulados Primeiro eu pergunto no Twitter Ver se alguém sabe Ninguém sabe porra nenhuma Eu vou ligar pros consulados Ninguém atende Eu liguei pra 5 consulados, mano Eu tava ligando pros consulados locais Aqui porque não tem nem consulado Aqui na minha cidade O consulado mais próximo Fica a mil quilômetros de distância Então eu liguei pro consulado de Vancouver Ninguém atendeu Obviamente Porque ninguém nunca atende Quando eu ligo pra essas porra Aí eu vou no site, mano Na internet E os caras Eles trabalham Entre nove e meia E onze e meia Os caras trabalham por duas horas Vai tomar no cu, porra Eu sei que esse servidor público É, né, maciota Mas aí, porra Trabalhar duas horas por dia é sacanagem Liguei pro consulado de Miami Pro consulado de Milão Pro consulado de Los Angeles E pra algum outro aí Foi cinco O de Toronto Liguei pra cinco consulados Ninguém atende Só consigo falar com as maquininhas lá Deixei recado Obviamente ninguém me ligou de volta Né? E agora tá aí a dúvida Eu posso entrar Quer dizer, entrar Só com o passaporte brasileiro vencido Eu sei que eu vou poder Me falaram Eu imagino que estejam certos Que eu posso entrar É foda que eu vou no site da Polícia Federal Aí eu vejo lá Se o cara pode viajar O brasileiro pode viajar Entrando no país Com o passaporte canadense Aí fala que pode Mas você pode encarar Pode haver algumas consequências E aí não fala nada Você não pode falar pra alguém Que uma ação dele Vai ter uma consequência E não dá nenhum Nenhuma ideia De que consequência Consequência é uma palavra muito séria Pra você jogar assim E não exemplificar Eu acho Então isso que é o problema Eu tenho dois passaportes Passaporte brasileiro tá vencido Passaporte canadense tá válido Passaporte canadense Fala que eu sou brasileiro Mas aparentemente Eu não posso entrar com ele Porque se eu for entrar Com o passaporte canadense Mesmo o passaporte dizendo Que eu nasci no Brasil Teria que ter um visto De turismo nele Como cidadão brasileiro Eu não posso ter visto Brasileiro pra viagem Aí é Sabe o que eu foco? Eu já falei isso várias vezes aqui A cidadania brasileira Ela só me dá dor de cabeça Toda vez que eu vou viajar pro Brasil Literalmente toda vez Que eu vou viajar pro Brasil Tem alguma merda Tem alguma burocracia Ou é CPF Ou é título de eleitor Ou é carteira de reservista do exército Ou é o passaporte que venceu Ou é o caralho Sempre tem alguma coisa Mano Ser gringo é mais fácil Ser gringo é mais fácil Ser brasileiro Eu sou dado de cabeça Porra Sem exagero Você pergunta Pergunta lá pro Leon Pergunta pro Leon Do Coisa de Nerd Pergunta pro Pro BRKS Edu Pergunta pra qualquer brasileiro Que você conhece Que mora na gringa Só É só dor de cabeça Brother É só dor de cabeça Essa porra Puta que me pariu Eu posso viajar pro Brasil Com esses passaportes Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Caralho Alguém atende aí Nesses con... Vou ligar agora pro consulado É claro que ninguém atende Caralho É claro que ninguém atende